Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, como vocês podem ver na seta ali em cima, eu vou usar magia sem gastar a mana, que é o nosso PF normal. Isso é temporário, mas como vocês podem ver ali, cara, fica bastante tempo sem gastar a nossa magia, o nosso mana, o nosso PF, beleza? Então vocês vão vir nessa localização aqui que eu tô mostrando aí com vocês e agora vocês vão ter um longo caminho pela frente. Eu vou adiantar o vídeo pra gente ir mais depressa. Então, basicamente, depois de vocês terem pulado ali aquela pedra, vocês vão vir por esse caminho sempre reto. Vão virar aqui à esquerda, tem isso aqui pra pegar, eu peguei rapidinho, foi de boa. E aqui, vai ter umas escadas aqui na frente, tem aqui um carinha também chato pra vocês brigarem. Eu vou fazendo cortes aqui nessa escada pra ele chegar logo lá em cima rápido, que elas são longas. Mais um corte, vamos lá e a gente chega lá em cima. Aqui, mesma coisa, tem esse carinha aqui pra vocês falarem pra vocês comprar coisas se quiserem. Eu vou fazer aqui mais um corte e a gente aparece lá em cima. Agora, chegando aqui, a gente vai pegar o cavalo, ou seja, foram três escadas, galera. Vai vir praquilo pra esquerda. Vamos passar por essa ponte. Vai ter aqui esse ponto aqui, essa fogueira. Pega o cavalo de novo, pula pra cá. Tem um boss ali dentro, vocês podem deixar ele pra lá que vocês não querem saber dele, nem eu. E se vocês quiserem enfrentar, é de boa. Tem um carinha aqui invisível, deixa ele pra lá. Vocês continuam por aqui. Como podem ver, é longozinho. Até que vocês vão chegar. Esse aqui é o mapa dessa área. A gente vai vir aqui. Nessa fogueira, a gente tá nessa localização que eu vou mostrar a vocês. Aqui, a gente quer ir pra ali. Aqui nessa localização. Bora lá. Então, a gente vai continuar por aqui, galera. Vai continuar andando. Passa aqui por essa gente toda pendurada. Esses monstros pendurados aqui. A gente continua sempre em frente. Vai ter aqui um boss. A partir daqui, a gente vai enfrentar esse boss. Eu vou chamar aqui o Mimic. Vem logo pra ajudar a gente. E fode daí. Que vale a que ele me acertou. Acho que ele me errou. Se ele me acertasse ali, cara, eu acho que ele me matava. Então, basicamente, bora lá. Somos nós dois contra esse boss. Eu e o Mimic. Já enfrentei uma vez a ele. Pra mim, ele bugou. E ficou parado. Eu fui só matando, só matando. Foi de boa. Vou querer experimentar aqui o Kami-Hami com ele. Deixa eu acertar aqui. Quero apanhar isso aqui, esse cajado. Que é pra usar magia. Na minha arma. Mas primeiro eu vou tentar aqui o Kami-Hami nele. Vamos ver. Eu acho que nem sequer acertei. Não é o problema de ter o Kami-Hami assim. Tampouco. Vamos ver. Ainda vai dando algum danozinho. Até legal. Mas... Isso de ficar de longe. Sinceramente. Vai dando. Vai dando uns danos bem maneiros. O Kami-Hami. Agora vai. Toma. Tá vendo? A vantagem de você ter isso. De não perder o teu maná. O teu PF. É que você ataca ele. E você fica atacando direto. E nunca vai parando a sua magia. Explodiu, é? Já me acertou. Nojento. Cura e vambora na mão. Cara, meu Mimic tá... Meu Mimic tá muito apilão, cara. Ele não morre, como vocês podem ver. Tá no nível máximo, bicho. Fazer as bombas dele. E vamos lá. O problema é que eu gastei muito minhas magias ali. Querem acertar de longe com o Kami-Hami. Fiquei brincando. Ai, foge que o bicho tá brabo. Quase morrendo. Agora ele morre. E morreu. E boa. Vocês vão ganhar um item agora que eu vou mostrar a vocês. Vocês precisam de equipar esse item. Eu também vou mostrar a vocês como equipar. De boa? Vamos lá. Com esse item que vocês vão ganhar aqui. Esse aqui. Agora, a gente vai vir numa fogueira. A gente vai vir aqui. Nessa opção. Eu vou tirar aqui um deles. Que é o que menos me faz falta. Que é pra gente fazer o elixir que vocês tomam. Quando vocês entram numa batalha. Então a gente vai pôr esse item aqui. E a partir daqui. É só vocês tomarem o elixir. Como vocês vão ver. Vamos fazer lá um teste. Gastou logo. Então, agora a gente vai tomar. Aqui. Mais um. Pera aí. Pra recuperar. A gente vai usar o elixir. E a partir daqui. Vocês vão ver que não vai gastar mais. De boa. Não tá gastando. Então é isso galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. E até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. Fui.